Os preparativos já estão sendo confeccionados pela comunidade do bairro Santa Zita. Bandeirolas, espantalhos, chapéu de palha. Em cada detalhe é percebido clima de festa julina. O evento Arraiá do Santuário está previsto para acontecer no próximo sábado e promete muita animação. Este é o terceiro Arraiá do Santuário. Ele é organizado não somente pelos fiéis do santuário, mas por toda a comunidade do bairro Santa Zita. Já virou tradição aqui na nossa cidade de Caratinga. É um evento para toda a família, para encontrarmos com um momento de festa, de cultura, de arte e, claro, de fé também. Tem toda uma programação voltada para toda a população da região. E o mais bonito é que a comunidade do bairro Santa Zita toda é envolvida nesta festa. Cada pessoa, cada família ajuda da sua forma, contribui para este evento ser um evento lindo, enfeitado, um evento cheio de comidas típicas e também de muitas apresentações. E por isso que nós nos alegramos e nos orgulhamos, porque este é um evento da igreja, porém, é um evento da comunidade. O bairro Santa Zita e todo o povo aqui da proximidade, ele se envolve para organizar esta festa para o nosso povo de Deus. A festa, que já se tornou cultural em todo o Brasil nesta época do ano, é uma forma de descontração. E no evento deste final de semana, a intenção não é diferente. O primeiro objetivo é o encontro, promover a alegria, a fé das pessoas, porque tem o momento também da Santa Missa, tem o momento de quadrilha, de show de forró, mas nós queremos apresentar um momento para que as pessoas se encontrem, uma oportunidade aqui na cidade para todo o povo se alegrar e festejar nesta noite maravilhosa de Arraiá. O Arraiá aqui no santuário é um momento muito especial, um momento de lazer, porque os fiéis não só precisam rezar, mas também descontrair em algum momento. Então é importante a promoção desta festa, já é o terceiro ano que a gente está promovendo esta festa aqui no bairro, de modo especial, lá no espaço da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. A programação está imperdível. A programação do Arraiá começa às quatro horas da tarde, com brincadeiras para as crianças, e não somente crianças da catequese, mas todas as crianças que vierem, elas farão brincadeiras com as catequistas, com alguns monitores que estarão cantando, fazendo brincadeira de rodas, evangelizando também, porque é o momento de evangelizar. Às sete horas da noite teremos a Santa Missa, uma missa festiva, uma missa de louvor, presidida por mim, pelo Padre Gleidson. E depois teremos a quadrilha, que já estamos ensaiando há muito tempo, uma quadrilha personalizada, todos a caráter, vestidos para esta grande noite de festa. Depois da quadrilha teremos um show de forró com a minha banda, e aí é um show de evangelização, porque faremos muito louvor, porém também faremos um show cultural, porque em meio aos louvores nós cantaremos algumas canções culturais da nossa terra, do nosso país, porque nós temos uma riqueza poética imensa, e é preciso valorizar também a nossa cultura. Depois do show teremos um bingo de uma ceia gigante, então é um bingo com um valor muito simbólico, acessível para todos, e todo mundo gosta de jogar um bingo, de se divertir. O evento ainda servirá como forma de arrecadar fundos para a reforma dos banheiros da paróquia do santuário. Arrecadar dinheiro para ajudar na construção dos banheiros do santuário. Nós sabemos que o nosso povo merece um espaço digno e acolhedor, e muitos romeiros que vêm aqui ao santuário para fazer a sua oração, para dialogar com Jesus e Eucaristia, merecem um banheiro digno, bonito e agradável para poder utilizar. E nós já estamos começando a construção destes banheiros, e o arraiá do santuário será de grande valia, vai ser uma grande ajuda para darmos início à construção destes banheiros para todo o povo. Então é um benefício para todos. Padre Gleidson Forte destaca que a entrada para o evento é franca, mas a doação de alimentos não perecíveis é bem-vinda. A entrada é franca, liberada para todos. Nós teremos seguranças nas portas para acolher e para dar mais estrutura, mais segurança às pessoas. Porém, nós estamos fazendo um apelo, pedindo às pessoas para trazerem um quilo de alimento não perecível, que não é uma obrigação, não é uma regra, é apenas uma ajuda para que a Pastoral do Alimento reforce as cestas básicas, que todos os meses nós oferecemos às famílias aqui da região. O santuário oferece 40 cestas básicas mensais para as famílias carentes, e é uma maneira de também fazer com que a festa tenha a sua parte social. É uma festa da alegria, uma festa da família para se divertir, porém também nós podemos ajudar as pessoas que mais precisam. Então, você venha, participe desta festa, e, se possível, traga um quilo de alimento não perecível. Se por acaso você não vier com este quilo de alimento não perecível, você vai entrar da mesma forma e será muito bem-vindo. E os padres fazem o convite para quem deseja curtir uma boa festa em clima de São João neste final de semana. Todos estão convidadíssimos, porque esta programação não vai deixar ninguém sentir frio. vai ser uma noite aquecida pelo calor do Espírito Santo, pelo encontro da família e pela alegria da festa cultural. Queremos convidar os fiéis, não só aqui de Caratinga, das nossas seis paróquias, mas também das cidades vizinhas, para que todos possam vir e participar conosco desse momento tão especial aqui na nossa paróquia do Santuário de Caratinga.